Está em casa Vai direto Vai caindo Está em casa Vamos brincar e jogar todo mundo Eu também acho que tem que jogar todo mundo porque todo mundo tem qualidade É chato o camarada, eu sei que é chato, o camarada vem no campo e no jogado A gente diz que todo mundo é muito campeão, onde vai consegue fazer diferente Só que dessa vez, muitos campeões são dois de um Então é difícil lidar com isso Porque assim, às vezes faz um pouco da característica de cada um Mas cara, a gente é europeu, a gente já passou muita coisa no futebol para ficar sofrendo igual a gente está sofrendo Com esse time a gente tem fita Rapidinho Não pode acontecer A gente faz o time de eu, a idade do time acima Não menospreia Mas tem qualidade É idade acima, mas só tem cara a bom de bola Só é cara que joga Então lá, a gente corre a bola Se a gente entrar no jogo deles apático Se a bolinha tem uma bolinha com outra, a gente vai tomar Então tem que botar o nosso ritmo Vai fazer? Faz o que tem que fazer Fala galera, bora pro jogo hoje campeonato aqui no time do Edicard Campeonato de veterano Essa é a Copa Centenária Fui campeão com o time do São Pedro, vocês sabem aí E hoje jogando pra um time diferente, beleza? Maior contratação da história de goleiro na zona norte Vai tá brabo Mas vamos lá, porque hoje esse campeonato a gente não pode perder Porque ainda estamos com dois pontinhos Dois empates e um a um Primeiro jogo foi eu que tomei o gol Ficou, vim aí tomei o gol Ficou um a um Ficou conseguindo empatar no segundo tempo E o segundo jogo eu acabei não vindo Quem catou foi o Marco Antônio Bem, eu não vi o jogo Mas falaram que o Marco Antônio falhou numa bola Hoje deu pra vir Porque meu jogo lá no campo da Arena Nova União É só meio-dia e meio, uma hora Então dá pra jogar aqui e depois correr pra lá, fechou? Também tinha jogo Tricolocos também, né? Junto com o Matheus Ferraro Mas hoje não vai dar pra brincar com ele não Porque tô com dois compromisos diferentes aqui no mesmo horário Vamos pro jogo que agora é campeonato E hoje eu não vim a Caviar, né mano? A minha favorita, é claro Mas de gripe eu ainda gosto mais da Element A, beleza? Essa aqui é top, construção, lápis, tudo, durabilidade Mas a Element A, de gripe, molhado, porra, é top Como vocês sabem, tô machucado o tornozelo ainda, tá torcido Tá dando pra jogar, mas não tô 100% não Quebra, quebra Sai, sai, sai Começa aí, ladrão, ladrão Eu, eu, eu Boa bola, boa bola, a bola foi boa Tá no gol, Willis Tá no gol, Willis Tá no gol, Willis Já tem, pintura Bora, pessoal Gente, corre mais de frio, ó Corra, hein, gente Ferrando a boca lá, ó Vamos, Trontos, você tá o papo Chega nele Nosso time erra muito passe, nossa senhora É passe de meio metro, cá do lado, o cara consegue tocar em cima do amarelo Nosso time todo de azul, o passe sai todo em cima do amarelo Que isso? Que isso? Falta? Caralho, cuzão Uma bola, um gol, velho Tá foda, mano E é só bola difícil Que o cara vem cara a cara, mano Bandeira, fica ligado, ele tá aqui no frente brincando ali Subiu Ou não Tá forte Vai, vai Boa Boa Vai, vai, vai Rezinha Vai, vai, vai Rezinha 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 Ei Boa Vamos Um a um, galera Nossa da Deus Foi uma bola lá e um gol Uma bola aqui e um gol Futei onze, mano É difícil demais, velho A bola não chega, quando chega é difícil Boa 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 aí de cá Gol do Flavinho de cabeça Cruzamento do Toto Golaço, mano Gol do Flavinho Saiu errado, ele perdeu o tempo de bola Acho que ele deixou o relógio em casa Dá no gol Dá na hora, hein Boa Tá no gol Ninguém entrou, mano Boa, Boinho Tá no gol Tá no gol Tá no gol Sertar o gol Sertar o gol Ei, caralho, porra, vou tocar a bola Olha, o jogo tá fácil, porra Ah, toca a bola aí, cara É o segundo já que ele carregou e pega a bola Vamos, 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 eu vou tocar a bola Bota, 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 bota Vamos carregar ela, vamos machucar você aí, tô acompanhando aí Tá no Flávio, cima do Flávio Flávio lá, eu chamava a marcação dos caras pra cá Eles estavam tudo trocados lá O jogador no chão lá, o Júlio, o jogador no chão lá O Júlio, o Júlio, o Júlio, o Júlio Estamos ganhando o jogo 2x1, foi uma bola, um gol Lá foi duas bolas, dois gols Ai, ai, futebol, futebol é complicado, velho Pior que eu chutei a bola agora aqui, mano Achei que o turno zero tava bom, tá, mano? Tá uma bosta Vamos lá pro segundo tempo e garantir a vitória aí Segurar, tentar defender, vamos tomar gol Porque se não tomar gol sair, vai fazer vitória, né? Três pontinhos, vamos lá pro segundo tempo Fala, Erruan, o que você achou do jogo? O jogo tá compatível, a gente vai virar Já virou, pô, já tá dois a 1 Já virou, já virou, vamos fazer uns 4 aí pra adquirir os 3 pontos aí Aí sim, não sabe nem falar, né, câmeras Falou de falar, vamos fazer uns 2 gols, queria só falar de novo Se o cara avacalhar é uma coisa, agora o cara tentar uma jogada errada, não é mal Ganhei 4 jogadas ali no início Segurar, agora segurar, 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 que a gente não O correnta é um outro Não adianta, o cara erra o jogueirão dele Tá no chão O guardado não vai conseguir, nunca explico ele O cara tem 3 metros aí, não sei o que eu vou falar Eu segurei o guardado assim, eu segurei pra trazer a vida Mas vira pra cá, abre um buraco Não, a bola foi certa Flávio tocou ela, o guardado tinha 3 metros aí A bola foi boa, foi boa Nós temos que ter tranquilidade Não, não, não O todo foi lá na frente, a bola foi mesmo Foi pra fora dele e ele não conseguiu, o time dele veio Quando for assim, gente, não adianta a bola chegar aqui pra depois falar assim Tem que voltar, não Grita pra voltar Então, é isso que eu falei O outro tá voltando, mas volta um Então, mas se você grita, que eu tô jogando mais pra trás Esse homem é um monstro, deixa eu te dar um abraço que você é muito até hoje 50 mil anos e o cara jogando igual de 20 Boa tarde Vamos lá na toa pro segundo tempo Vou tacar no lado de lá, vai dar mais sorte No lado de cá, tá dando azar danado Tomando uns gols bobos Foi uma bola, um gol E eu atrasei um pouquinho, talvez dava pra pegar, mas É muito rápido Cara, cara, é difícil, não acha que o cara vai dibrar ou vai chutar Você não sabe o que o cara vai fazer E você conhecendo o cara, sabendo que ele é habilidoso Não dá pra tentar adivinhar Ei, ei, ei Opa, não, toma Que risco aí por cima, velho Vai no gol Ai, caraca A bola subiu, passou perto na explicação Boa bola ali Oportunidade ali agora, chance boa Pô, pode errar um gol nesse não, caralho Cadê, Will? Cadê não, Will? A sorte aqui é seu, do direito Nada Caralho, o maluco é brabo Olha o futebol, é errado aqui Olha o futebol, é errado aqui Olha o futebol, tá na frente aí, o caralho Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Vamos lá Vamos lá Marca um pra cada um Vou sentando, pega a perna Olha o meio vindo aí, o meio flutuando, Flávio Pegou alguém, no jogo Saiu, 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 saiu Vamos, Diogo Vamos, Diogo Pra cima do Batata Batata, bola O Diogo tá perto Ah, ele quer fechar, gente Vamos, Diogo Vamos, Diogo Vamos, Diogo Vamos, Diogo Vamos, Diogo Vamos, Diogo Subiu, meu ladrão Beleza Bola boa lá agora pra nós Porra, tua chuta pro alto, velho Tá foda, mano Chutar no chão, mano Deixa eu olhar não Vamos, vamos, vamos O outro foi lá Agora é lateral Com a presa, vamos Vamos jogar com ele, vem Vai traindo Ganhou, Marcelo Deu Bolão, bolão Ah, caralho Ah, caralho Porra Tá pertinho Tá sobra aqui, ó Tá errado Já chegando aí, Diogo É agora, gente É agora É um mito É um mito Subiu Sai, sai, sai Ué, sufoco Toda hora você perde a bola aí Vamos aí, ó Vamos ver errado Ladrão Caralho Lão, duro É É É É É É É Caralho O maluco é brabo Porra Porra Ei O reflete é nosso aí É Amarro na porta aqui, ó O reflete é nosso Vai lá, ó Vasco Vamos, João Caramba, velho Como é que estão nos gols desses, velho A gente fala ladrão atrás O cara não marca nem a pau Fica olhando, cara Erra umas bolas bobas lá na frente Hoje foi difícil 2x2, galera Infelizmente não deu pra segurar aí A vitória Tava ganhando desvirada 2x1 Finalzinho ali, fizeram o gol Mas fiz uma defesa boa de falta Mas felizmente não ajudou muito Mas é isso aí Vamos lá agora pro segundo jogo Meio dia a gente vai brincar Vamos cair Vai estrear a lua, né, boy? Tá bom, moleque? Olha o homem aí que ganhou Olha o vinho do cara, ó É hoje, hein? Agora ele tá morto Mais soms venal Tchau.